Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o LNews aqui ao vivo. Essas notícias todas foram indicadas lá no nosso Discord pelo Popo Cake, o Alan, o Ferreira M32, o Unlike Max, o CJ Saltense, o Alan e o Diogo, cara. Todas essas pessoas aí indicaram essas notícias lindas e maravilhosas lá no nosso Discord, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, começando a primeira notícia, carro zero mais barato do Brasil em 2024 custa 70 mil reais, cara. Você quer comprar o seu primeiro carro zero quilômetro, lembra? Pô, vou comprar o meu primeiro carro zero quilômetro, vou dar uma entrada de 50%, é entre 40% e 50% de entrada. Olha que, cara, eu não consigo entender quem financia carro, irmão. Eu não consigo entender quem financia carro, porque olha só, você vai ter que dar, vamos deixar fácil aqui, 35 mil de entrada. Você tem que dar 35 mil de entrada, você vai ter que financiar 35 mil. Financiando 35 mil pra pagar em 72 vezes, você vai pagar fácil 70 mil. Então você vai pagar a parte financiada, você vai financiar 35 pra pagar 70, mais os 35 mil que você deu de entrada, então você vai ter terminado de pagar esse carro daqui 5 pra 6 anos, pagando 105, e quando você for vender, você vai ter muita sorte se você conseguir vender ele por 40. Eu ainda acho que o mercado de carros é um golpe, cara. Eu acho que o mercado de carros é um golpe, cara. Não tem como o cara financiar 35 mil, pagar 35 de entrada, financiar 35 mil, no final ele vai pagar 105 pra vender o carro dele por 40. não tem lógica nenhuma. Então compre um carro, em vez de você dar 35 mil de entrada, compre um carro usado de 35 mil. Compre um carro usado de 35 mil, cara. Não compre, não dê de entrada pra financiar o resto. Não financie carro, cara. É um dos maiores esquemas de pirâmide do Brasil, é comprar carro financiado. Acho que só perde aí pro NSS, né? Nós temos aqui, o pessoal tá postando lá no Discord, e se vocês puderem postar, postem, galera, o preço que tá o óleo, né? O preço que tá o azeite na cidade de vocês, o preço que tá o arroz, o feijão, pra gente usar isso como termômetro agora de janeiro até dezembro, como que vai ficar esses preços. Isso aqui me caiu o cu da bunda, né? É meio litro isso aqui? É um litro de azeite extra virgem? É 500 ml. 50 reais, cara? Um azeite extra virgem, cara? What? Cara, não faz lógica nenhuma, tá? E nós temos aqui só pra um alerta pra todos vocês aí. Onde vocês verem essa etiqueta Campo Vivo, essa etiqueta Campo Vivo é do MST, tá? Então já alertando vocês pra vocês não comprarem nada que tenham essa etiqueta, tá? Alimentos Campo Vivo. Isso aqui você está fomentando o MST. E eu não vou falar o que eu acho do MST, só tô falando pra vocês aí não comprarem nada que tenha este símbolo, tá? Vamos lá. Beneficiados do Bolsa Família chegam a gastar mais de 100 reais por mês em apostas esportivas, diz o Datafolha, né? Teve um vídeo do Quinta Essência também que fez sobre esse assunto, tá? É um canal muito bom que eu já recomendei pra vocês aqui no YouTube, tá? E, cara, o pessoal tá pegando o Bolsa Família, que teoricamente são pras pessoas mais pobres do Brasil, e eles estão gastando 100 reais por mês, em média, em apostas, cara. Eu não vou nem entrar no mérito de ter que existir o Bolsa Família ou não, mas, cara, isso é lamentável, né? Isso aqui, cara, se eu sou o Estado, eu pego ali, ó, pega os CPFs que gastaram com aposta, cancela de todo mundo e já era. Se bem que isso eles já estão fazendo, né? Eu acho que é isso que eles já estão fazendo, porque eles acabaram de botar 8.6, 8.7 milhões de beneficiários aí no pente fino e já tiraram mais de 2.6 milhões de benefícios, o que é lindo, belo e moral, né? Eu vou mostrar depois, tem dois canais do YouTube que eu tô olhando hoje em dia, onde o pessoal fica fazendo react dos nordestinos arrependidos. Cara, e eu olho aquilo e eu não posso ocultar aqui a minha alegria de vocês, cara. Quando eu vejo aquelas pessoas reclamando que perderam o Bolsa Família, eu não vou mentir pra vocês, eu fico de pau duro. Próxima notícia, análise com mil empresas, diz que 93% pagarão mais com a reforma tributária. Nossa, quem diria? Assim, aqui eu tenho duas dúvidas, né? A primeira é, os 7% de empresas que não pagarão mais, certamente são ou empresas que não pararam pra calcular, porque eu falei pra vocês quando foi... Lá atrás, quando veio o culpapinho da reforma tributária, eu falei com o meu advogado tributário, eu falei, aí irmão, como é que vai ficar pra nós? E ele falou assim, compra vaselina, porque vai aumentar pra caralho. Mas eu falei isso, o pessoal, não, esse cara tá falando porque ele é um empresário bolsonarista. Não, lembrem-se, lembrem-se muito bem disso. Essa reforma tributária é a reforma tributária do Lula. Não é a reforma tributária do Bolsonaro, não. Você vai ficar desempregado, você vai pagar três vezes mais impostos, se você presta serviço, você vai pagar três vezes mais impostos. Essa reforma tributária é do Lula. Não esqueça disso, tá? Ou os 7% não pararam pra calcular, ou os 7% são as empresas do governo que já vivem de dinheiro roubado, então se paga imposto ou não, tanto faz, né? A uma vez só pode ser isso. A população nem nem deixa de contribuir com 46,3 bilhões na economia, diz CNC, né? Então a gente tem aqui que o pessoal já tá falando que os jovens poderiam estar contribuindo com 46,3 bilhões. Será que nós não vamos colocar assim? Será que quando começar a faltar tanto dinheiro pra arrecadação do governo, eles não vão obrigar o jovem a ter que trabalhar para contribuir para o governo? Porque essa parada de, tipo assim, população deixa de contribuir 46,3 bilhões. Não é que a população deixa de contribuir, é porque pra algumas pessoas realmente não vale a pena botar pra trabalhar, tá ligado? Pra algumas pessoas não vale a pena botar essa pessoa para trabalhar, entendeu? Poxa, cara, mas ok, foda-se isso aí, tá ligado? Mas logo, logo vai ser obrigatório a quem nem estuda e nem trabalha ou vai ter que estudar ou vai ter que trabalhar pra pagar imposto pro governo pro Lula comprar mais tapete, né? Águas do Sol e Limões não se misturam com as águas do Rio Negro. Isso é o tal do racismo ambiental? Essa é pra descontrair. Se foi descontraído ou não, deixa um like aí, deixa um like pra nós aí. Palhaçada, ex-cabeleireira da Dilma ganha cargo na EBC, que é aquela agência de... um canal aberto que tem dentro do Brasil, o canal do governo, né? Com salário de 11.200. Faz o L, filho da puta. Você não cortou o cabelo da Dilma? Você não vai ganhar carguinha, não. Ó, fim do genocídio sionista, fim do Estado nazista de Israel. Palestina vive. Olha, cara, depois que eu falo que tem alguns movimentos de esquerda, pra não dizer todos, que são retardados mentais, que tem um problema cromossomático, que vem de gerações e gerações de filhos de dois primos, tendo filhos com primos, e tendo filhos com primos de novo, cara, o pessoal tá falando que tem judeus nazistas. Deixa um retro... Deixa... Só de tu ler isso aqui, não deixa um retrogosto de merda na tua garganta, cara. E é o PCO aí, é o PCO aqui. O pessoal... Ai, não canso de concordar com o PCO. Não canso de concordar com o PCO. Ah, tu vê esses idiotas falando esse tipo de merda aí, cara. Ó, mais um movimento aí lutando contra os judeus nazistas. Ah, meu Deus, cara. E aí, falando em reduflação, fizemos um vídeo na semana passada, comentamos isso na live da semana passada. Nós temos aqui, né, o Big Mac foi de 50 centavos pra 8 dólares, e perdeu 40% do seu tamanho entre 80 a 2020, né. Então, olha como é que era aí o Big Mac e como que é o Big Mac, né. O Big Mac, como é que é? O Big Mac que tu tem... O Big Mac que você vê na rua e o Big Mac que tem em casa, né. Então, vocês acham que a tal da reduflação só existe no Brasil? Não. Ela existe no mundo inteiro e é chamada aí do imposto inflacionário que acaba comendo aí o nosso poder de compra, né. Nós temos aqui Ministério Daniele Franco gastou mais da metade da verba do ano com viagens, aponta levantamento, né. E isso é a mesma coisa que as ONGs fazem, né. Eu sempre quis abrir uma ONG do Hardware, né, onde eu ia pegar todo o faturamento da ONG e dar de salário pra mim, entendeu? Porque é assim que funcionam as ONGs, esses negócios desses ministérios e tudo mais, cara. Eles gastam quase todo o dinheiro. Ah, o Ministério da Agricultura, pelo bem-estar da pesca, que não sei o que é lá. O que que os caras gastaram? Gastaram todo o dinheiro pagando o salário das pessoas que estão lá, que não conseguem fazer nada porque todo o dinheiro já foi gasto no salário deles, né. Ladrão, ladrão é preso roubando uma hora após ser liberado em audiência de custódia em Balneário Camboriú. Olha o pessoal, olha o pessoal de Balneário Camboriú aí. Olha o pessoal de Balneário Camboriú. Então, olha só, vagabundo foi pego roubando, teve lá aquela audiência de custódia onde eles dão cafezinho, né, eles dão ali, né, cobertinha, se bobear ganha até uma mamada, entendeu? Soltaram o cara, o cara foi direto pra trabalhar de novo, foi direto, foi roubar, e foi preso de novo. E aqui não tá o follow-up, né, não tá o que aconteceu depois, mas com certeza deram um tapinha na mão deles, ó, para, para, ó, para de roubar. Você vai parar de roubar ou não vai? Vai parar de roubar ou não vai? Tem alguns países aí, por isso que às vezes, né, cara, assim, a gente gosta de importar coisas, né, modas e coisas de países de primeiro mundo, né. A gente podia pegar e importar algumas coisas, né, cara, por exemplo, lá no Oriente Médio, né, o que que acontece quando alguém rouba alguma coisa, né, o que que acontece quando alguém rouba alguma coisa a primeira vez, e o que que acontece quando alguém rouba uma coisa uma segunda vez, né, o que que acontece com essas pessoas? A gente podia começar daqui a pouco a trazer, né, cara, culturalmente, o pessoal gosta dessa mistura de culturas, tá ligado? Vamos trazer a cultura africana, show de bola, vamos rezar aqui pro Zexu, vamos misturar, vamos fazer tudo, vamos fazer a misturela, vamos pegar umas paradas do Oriente Médio também, vamos trazer, vim pra cá, vamos trazer essa cultura pra cá também, cara, quem sabe a gente comece a resolver certos problemas dentro do Brasil, se você é a favor ou não, né, deixa o seu like, deixa o seu comentário que é extremamente importante, nos vemos nos próximos Fázio L News aí, um grande abraço, valeu e até mais.